A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que a Mônica tá bem na escola nova? Qual é seu nome? Marina Conheceu Em dezembro Eu queria ver meus amigos Não quero mais você perto desse menino Toda vez é a mesma coisa, será que vocês não vão aprender nunca? Magali, vamos brincar? Eu vou Prepara! A turminha mais amada do Brasil Por que você não tá com culpa de inovação? É que eu tenho medo de água Eu gosto de gente estranha Você é todo do contra? Vai enfrentar o maior dos desafios Eu achei que eu tava feliz sendo o dono da lua, mas eu não tô Você não é muito de falar, né? Não Do Universo de Maurício de Souza Oi Melhor você ir embora Minha mãe não vai gostar de te ver aqui Cresce Faz novos amigos Eu fiz Você devia fazer também Eu sei que crescer é difícil Mas não precisa ser ruim Pra você é fácil falar, né? Seus amigos estão aqui Mas o meu já me esqueceram Cebolinha Eu preciso de um plano infalível pra trazer a Mônica de volta Eu vou me arrepender muito de perguntar isso Mas qual é o plano? Emocione-se com uma nova aventura Vamos No filme mais aguardado das férias A gente precisa de um plano pra pegar o Sansão Você ainda quer roubar o Sansão da Mônica? Não é da Mônica É pra Mônica Vocês topam ou não? Turma da Mônica Lições Mônica Você fez plano de fã Ele fez bem melhor que eu Por isso que a gente é a Turma da Mônica Leve nos cinemas Passa Versylum Versopia Para Por isso que tem um plano da Mônica E Emocione Exatamente .